Chegamos ao final de mais um ano no Poder Legislativo Lajeano. Em 2022, nossos 16 vereadores produziram muito em prol da nossa comunidade. Os trabalhos realizados em 86 sessões geraram um acumulado de 109 moções simples e 380 moções legislativas, 78 novos projetos de lei, 230 requerimentos, 448 pedidos de informações e 6.296 indicações para melhorias da nossa cidade de Lajes. A Câmara esteve presente ao seu lado nos grandes eventos do município. Aqui, na TV Câmara, você se viu e também acompanhou A eleição da Realeza da Festa Nacional do Pinhão O Festival da Sapecada da Canção Nativa Espolages 2022 Sessões itinerantes Desfile Cívico de 7 de setembro Transmissões esportivas com os nossos times e muito mais! Ampliamos a nossa programação para que você tivesse acesso às nossas informações E de tudo aquilo que acontece na Casa do Povo Com o Resumo da Semana Câmara Cidadã Podcast Câmara Cult Plenário em Ação E o Baú da Câmara Agora, nossas transmissões contam com intérpretes de sinais E somos a primeira Câmara de Vereadores do Brasil com 100% de acessibilidade para os surdos Com a sua audiência, alcançamos números expressivos No nosso canal do YouTube, tivemos um aumento de 128% de novos seguidores Foram quase 24 mil horas assistidas nos nossos conteúdos Que alcançaram mais de 1 milhão de pessoas No Instagram da Câmara, teve um aumento de 700% em pessoas alcançadas Com quase 150 mil visitas neste ano no nosso Facebook Ao todo, temos quase 20 mil seguidores Que diariamente interagem e visualizam o conteúdo postado nas nossas redes sociais oficiais É por tudo isso que podemos falar que, em 2022, a Câmara de Vereadores de Lages esteve perto de você